Vou gravar Oh caralho Agora vais chegar a caralho Daqui a pouco vai sair a grande festa Caralho Caralho Isso é futebol Isso é futebol já Isso é futebol Não vou correr Não vou correr Opa Isso já é futebol, caralho Não vou correr Não vou correr Não vou correr Opa